O Nesp. A história do presente. Há 47 anos, a Universidade Estadual Paulista é um marco de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão. Seu passado é constituído pela reunião de 13 instituições de ensino superior do interior do Estado de São Paulo, denominadas de Institutos Isolados. Foram eles que criaram a Identidade Multicampos da Unesp. Hoje é a universidade de maior capilaridade, com 22 unidades no interior, uma no litoral e uma na capital paulista. Em 2002, foi implementado o Programa de Expansão de Vagas da Unesp, mas sete municípios até então carentes de educação superior abrigaram novos campos, com 320 novas vagas em oito novos cursos de graduação. À época, a Unidade Complementar de São Vicente se tornou o campus do litoral paulista, ao ofertar um curso de graduação. E mais 520 vagas em 13 novos cursos, nas unidades universitárias já existentes, foram abertas aos vestibulandos. Há dez anos, durante a expansão dos cursos de engenharia, foi criado o campus de São João da Boa Vista. Toda essa expansão foi marcada pela resistência. O recurso para a implementação e manutenção foi uma promessa do governo do Estado, em parceria com as prefeituras das cidades que receberam a Unesp. As novas unidades foram chamadas de diferenciadas, depois de experimentais, um título que não agradava à comunidade. No entanto, em meio aos desafios orçamentários financeiros e à contratação de servidores, essas unidades se consolidaram. São centros de pesquisa de ponta e de serviço de qualidade e gratuito às comunidades. 20 anos depois, todos os campos experimentais se tornaram faculdades, uma conquista de quem faz parte desta história. Tchau! Tchau! Tchau!